O que você gosta mais de fazer na cama? Não vale dizer que é dormir. Não, é bom, né? Já falaram isso aqui? Já foram espertas em falar isso. Mas é oral. Eu amo fazer oral. Gente, se deixar, eu passo um dia fazendo oral. Assim, algo inexplicável. É a sua especialidade? Gente, olha, eu me garanto bastante. Sério, eu amo. Porque tudo que você faz, é igual eu comentei naquela hora aqui, né? Tudo que você faz, que você gosta, provavelmente você vai fazer bem feito, né? E eu amo fazer oral. De uma forma inexplicável. Gosta muito? Gosto muito. Bastante mesmo. Dá água na boca? Dá. Dá água na boca. Eu amo fazer oral. Vocês não têm noção. Algo surreal, tipo. De estar transando ali, eu pedir pra parar antes da pessoa chegar na hora ali. Eu fazer oral. E se a pessoa deixar, se a pessoa gostar, vai horas. Porque eu gosto muito. Até o final? Até o final. Ah, já vamos pra outra pergunta. Engole ou cospe? Eu não tenho frescura nenhuma. Entre quatro paredes. Eu me acho bem... Bem safada. Mas, a questão de engolir. Que uma coisa é você aceitar na boca. Outra coisa é você engolir. É só com uma pessoa que eu sei que ela é minha. Entendeu? Que eu conheço ela. Aí, sim. De qualquer pessoa, assim, não. Mas, sendo, você prefere? O que você gosta? Eu engolo, sim. Gosto. Eu gosto do oral, né? Aí, acaba indo junto. A emoção é tão grande. O tesão é tão alto que... Vai. Você, de onde você vê, já foi. É isso. Eu gosto, sim. Ai, ai, ai. Vamos lá. Pessoal, ó. Se inscreve aí no canal. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho